Olá investidor, o meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar, hoje dia 10 de julho de 2019, 17 horas e 12 minutos. Agradeço a sua audiência e vamos ficar juntos por cerca de 35, 40 minutos falando de bolsas nacionais e internacionais. Peço seu like, compartilhe o vídeo, fale do canal para seus amigos, parentes e afins, até para o papagaio que gostam da renda variável, especialmente aqueles que apreciam o Swing Trade. Quem tem grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, se puder compartilhar aqui o que a gente grava no YouTube, que é a nossa principal rede social no momento, eu fico muito grato. A melhor forma que você tem para, de alguma forma, auxiliar o canal para que ele tenha um crescimento orgânico e traga para a nossa comunidade pessoas engajadas que desejam prosperar e crescer juntas. Quem deseja ter contato comigo no período da manhã, eu produzo um informe, é o meu bloco de notas, aquilo que eu julgo importante para o de compartilho com os investidores cadastrados na nossa base. É só entrar no site toptraders.com.br, colocar nome e e-mail, nós temos um robozinho que é o Traderson. O Traderson pega o seu nome e o seu e-mail, leva para uma base e você já recebe a partir do dia seguinte. E, iniciando aqui os nossos estudos, falando de bolsas norte-americanas, Mas, ontem, feriado aqui no Brasil, lá fora, o EWZ subiu, mas as bolsas americanas recuaram. Hoje, nós já temos alta no S&P 0,45, Dow Jones 0,29, Nasdaq 0,75. E o movimento maluco, o ouro em alta, isso me intriga um pouco. Por sua vez, o petróleo subindo 4,32, era mais ou menos esperado esse movimento. Quem acompanha o canal bem sabe. O EWZ ETF brasileira negociada em Nova York, subiu 1,61 no pregão regular e no After Hours 0,17. Ok, pessoal, eu vou começar os estudos de hoje, né? Falando dos índices mundiais, a gente teve na Inglaterra a FTSE 0,08 de queda, na Alemanha 0,51 de queda e na China 0,44 de queda. Com exceção da bolsa de Xangai, né? A gente vai ver que tem um movimento bem truncado aqui, bem complexo. As outras bolsas têm tendência de alta, Xangai não. Uma vez que desde esse fundo aqui do dia 10, do 6 de 2019, nós tínhamos o desenho, tipo escadinha, topos e fundos ascendentes, até que houve a perda da LTA, linha de tendência de alta que conecta esses fundos. Um Marobuzu com perda da média de 21. E aquela velha história da correção na parte baixa do Marobuzu, o que me leva a querer que esse gap será fechado, né? Entre os dias 19 e 18 de junho, ok? Por sua vez, a bolsa de Frankfurt fez um movimento técnico e esperado. Ao perder aqui a região de 12,450 como suporte, né? Que era o topo anterior marcado tanto no dia 13 do 5, como também no dia 20 do 6. Esse gap era questão de tempo a ser fechado, foi e está na média. Então, por enquanto, um movimento técnico esperado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Lembrando que em Frankfurt, fã de a minha história, na bolsa ela começou, né? Eu estava fazendo um treinamento na época da indústria. E lá a cultura de bolsa já é comum desde muito tempo, como é nos Estados Unidos também, né? Então, nós temos uma LTA, ela foi perdida. E daí é um movimento bastante dúbio, pelo seguinte, ao passo que eu tenho um mercado na média de 21 e, teoricamente, teríamos o final da correção e um gap fechado, eu tenho topos anteriores perdido e uma LTA. Então, é aquela velha história do dia depois de amanhã, amanhã e na sexta, é que a gente vai saber, ter uma ideia, assim, de direção. E falando do índice Futsi, negociado em Londres, né? Existia um topo anterior aqui em 7,535. O mercado fechou levemente abaixo, perto de média, eu acho que essa média vai ser tocada. A impressão que eu tenho, tem o Marubuzu, mercado escorregando aqui, então acho que tem algum espaço ainda para cair. E aí, deixa eu ver aqui na parte de notícias, eu com toda a sinceridade, eu confesso que eu não vi, nem se saiu o fluxo cambial. Eu estava, hoje foi um dia meio movimentado no meu grupo, está tendo uma final, né, da assessoria estendida para o pessoal da imersão de junho, então, a gente teve uma adesão muito grande, parte dos alunos, bem acima da média. Isso significa que logo, logo eu teria um talho na sobrancelha e a barba loira, foi o que eu apostei com a minha equipe. E se a via varejo bater 8,41 ainda em julho, nem sei se vai bater um dia, né, o cabelo também será descolorido. Então, o fluxo cambial saiu, mas com toda a sinceridade e transparência, eu não vi. Então, o fluxo cambial na primeira semana de julho, de 1º a 5º, ele é negativo em 641 milhões de dólares. Então, depois de encerrar junho com saídas líquidas de 8,286 bilhões de dólares, o Brasil dizia, eu registro o fluxo cambial negativo de 641 milhões em julho até o dia 5º e formou a pouco o Banco Central. Então, o período corresponde à primeira semana do mês. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de 290 milhões de dólares e no comércio exterior, na soma negativa, em 351 milhões de dólares. Mas é aquela velha história, pessoal, os estrangeiros definitivamente não estão sendo responsáveis por essa alta. São os institucionais que estão sendo aí bravos guerreiros, são dignos de elogios e palmas. Ok, então, tchau, tchau, AENews, tchau, tchau, Broadcast. Então, concentraremos os estudos agora no Trading View. Então, vamos lá, bolsas americanas na tela. Agora, 17 e 19, fecharam há pouco. Então, vamos lá. É um feriado meio maluco hoje com o cara de segunda-feira, não? Então, vamos estudar bolsas americanas primeiro. Vou colocar aqui o Dow Jones. Então, DJI, aqui na nossa tela. Dow Jones Industrial Average, a média das 30 maiores empresas do setor industrial. Então, o que nós temos aqui? Uma aproximação entre médias e preços. Topos e fundos ascendentes. Professores, o movimento é parecido com a Bolsa de Xangai? Olha, houve a perda de uma LTA, mas não teve uma Arubuzu, né? Então, você vê que hoje já existe uma reação. Então, se o mercado romper 2,6, 9,66, ele vai bater máxima histórica, né? Tanto que, se a gente for avaliar aqui, a máxima histórica em Intraday tinha sido 26,966. A máxima histórica em Intraday de hoje, 26,983. Nós temos máxima histórica em Intraday. Então, uma tendência de alta. O mercado longe de média, dificilmente ele dispara. A não ser vendido, enrolado, tipo o corner short squeeze, né? O corner dos vendidos, tal. Mas, condições normais, o mercado faz o movimento maroto, como diria o poeta. E quem é o poeta, hein, pessoal? Outro dia, alguns alunos perguntaram pra mim quem é o poeta. Quem seria o poeta, hein? O poeta é um pescador lá de maresias. Ele é o poeteiro. Esse é o poeta. O poeteiro. Ele é amigo do Johnny, inclusive. Eles são grandes amigos. O Johnny e o poeteiro trocam altas ideias. Sarto. E no caso do S&P, que eu particularmente gosto de estudar o S&P futuro, né? Nós temos topos e fundos ascendentes. E o candle de ontem, ele foi quase aqui um padrão penetrante. O piercing line pattern. Dá a impressão que a gente vai ter um topo fundo, topo fundo e um pivô. Mas ainda tem que ir ali na parte alta, ver como é que esse mercado reage. O Nasdaq, que pelo peso psicológico até que tem hoje várias ações de tecnologia. Vejam aqui, ó. Deixa eu só ver um negócio pra não falar bobagem. No caso do Dow Jones, eu falei da máxima histórica só pra conferir aqui. É, a máxima histórica intradeia do Dow Jones tinha sido 26,789. Então, realmente é. Máxima histórica intradeia mesmo. E no caso do índice Nasdaq, que nós temos aqui. Temos Tomem, como diria o zelador do prédio que eu morava. Que eu usava lá pra alguns... Pra me hospedar quando eu vinha a São Paulo. 8,1. 7,6. Hoje 8,2. 0,2. Então, máxima histórica também. Teoricamente, temos um pivô. Acima de 8,1. 7,0. E é isso. Tendência, né, pessoal? Tendência. Aí tem gente aí no Mercados Entendidos agora. Eu faço estudos internacionais e comecei a falar que eu opero lá fora. Aí o pessoal quer dar uma de Entendido. Diz que tá short no S&P. Pateta que tá short no S&P. Tá tomando fumo. O cara tá vendido aqui. Ele é um gênio. Vendeu aqui e recomprou aqui. Tá vendido desde aqui de baixo. Né? E sendo que a tendência é de alta. Não tem sentido. Né? Então é isso aí. E aí... EWZ. ETF brasileira negociada em Nova York. Olha, a tendência é de alta. Memória é comprador. Isso daí é evidente. Né? A máxima de hoje... Ela tá... É a máxima do ano. Né? Ontem já tinha sido. Ontem... O que andou de ontem engolfou o que andou da segunda. Agora sim. Olha onde tá a média. 44. A máxima de hoje... 47,19. Vale a pena comprar aqui? Você olha pro gráfico e me responde. Eu nem vou falar nada. Tá fora da banda. Né? Então dá uma olhada pro gráfico, né? É momento de quê, pessoal? Proteger lucro. Na minha visão. E aí falando das criptomoedas, o Bitcoin... Que é a criptomoeda da mãe, né? As outras são altcoins. Eu, se estivesse comprado hoje, realizaria lucro. Primeiro porque você tem o candle de hoje fora da banda de Bollinger Superior. Ele perde a mínima de ontem. Então, assim, qual que era a nossa estratégia? Stop intraday abaixo da mínima de ontem. Isso é stop inteligente. Você tem uma compra com stop... Técnico, né? Abaixo aqui da mínima do dia 2. Só que aí começou a subir da resultado. Você pega a mínima do dia anterior no intraday, porque é volátil. E você coloca stop. Qual que foi a mínima de hoje? De ontem? 12,102. Bateu 12,101. 12,100. Estopou. Então, lucro no bolso. Então... E tem uma cara aqui de topo duplo. Então, venda, né? Pra realização de lucros. Aí nós temos, posteriormente... Tudo isso daqui a gente ensina na imersão, pessoal. Quem vai ter uma imersão em setembro, dias 24 e 25. O link vai estar na descrição do vídeo. Ok? E eu vou fixar ali na parte da área de comentários também. Então, quem quiser garantir garantia de matrícula e preço de primeiro lote, se inscreva na pré-lista. Ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra quem tá na nossa base, vai por e-mail também, abaixo dos ativos estudados. Senta na pré-lista, você garante matrícula e desconto. Aqui tá com cara de ombro, cabeça a ombro. Mínima de ontem, qual que era? 410,82. Então, estopou no intraday e lucro no bolso. Aí nós temos aqui o Litecoin, dólares também. O stop poderia ter sido, pela mínima de ontem, no caso, 117.600 ou na perda da LTA. Eu tinha comentado que ambas as manobras seriam válidas, seriam inteligentes, seriam técnicas, né? Então, vocês já estavam devidamente orientados. Serto? E aí nós temos o Ethereum. Em dólares americanos também, qual que era a mínima de ontem. Stop ótimo, 302.69 ou a perda da LTA que também ocorreu. Então, não é momento, na minha opinião, de ficar comprado. Ok? Então, nos despedimos do nosso amiguinho TradingView. Tchau, TradingView. E aí, falaremos do mercado doméstico. Deixa eu só ver aqui. Não tem ativo norte-americano para estudar, então a gente vai fazer tudo aqui. Vamos falar de ativos fixos, Petro, Vale e Bancos. A Petrobras, eu até comentava com vocês, né? Parece que tem um mega triângulo aqui. Uma alta boa hoje. Esse gap, até pelo volume, parece um gap de fuga, mas é um... Esse triângulo é muito grande, né? Ele é um otimismo muito... Ao mesmo tempo, tem sombra superior que foi fora da banda. Eu acho que esse gap aqui... A não ser que o mercado consolide muito bem acima de 28, mas esse gap... Qualquer escorregão, ele é candidato a ser fechado. E não rompeu o triângulo, foi fora da banda, fechou dentro, né? No caso da Vale... A Vale fez um rompimento falso. Do 50,02... Eu acho que no caso da Vale aqui, vale a pena. No caso da Vale, vale, né? Olha, vamos lá. Eu vou atualizar os meus estudos. O SIGAP se mantém. Esse ponto, não. Tá vendo como eu utilizo... Por exemplo, o que gerou essa queda aqui? O rompimento falso de 53,80. Então, esse ponto, eu penso que é interessante marcar. 50,02. Porque foi o rompimento falso dele que gerou esse movimento autista. Então, 50,02, ok. E é isso, ó. Isso daqui é uma estrela da manhã. Esse candle. E tem mais algum espaço. Aí, pra subir. Então, uma estrelinha da manhã com bom volume. Aí, temos BBS3. O sinal em BBS3 é um sinal de topo. Ou de correção até a média. Então, assim... Ele foi levemente fora da banda. É um engolfo. Fecha abaixo aqui de 54,59. 54,67. Eu acho que esse ponto... O que gerou, por exemplo, também a queda foi os 55,24. Que foi rompido falsamente. É um engolfo. A impressão que dá é que o mercado vem até a média. Pelo menos, né? E aí, eu acho que como ferramenta auxiliar, valeria a pena traçarmos algo do gênero aqui, né? Concorda comigo que faz sentido essa LTA? Aí, temos Bradesco. O Bradesco fez o movimento mais forte que o Banco do Brasil. O movimento de hoje, ele chama bastante atenção. Porque ele é um engolfo também, cuja máxima foi fora da banda. Aí, o mercado vai e fecha dentro. Nós temos um gap aberto. E tem grande volume, né? E aí, por fim, YouTube. YouTube marcou um rompimento falso de 37,60. Ele engolfa também o candle de ontem. E veja só, as últimas quatro sessões, ó. Dias 4, 5, 8 e 10. As máximas foram perto de 37,50 e não passou. Então, a impressão que dá é que viria ou fechar o gap, ou até na média, que também poderíamos... Mas assim, a memória é compradora, né? Só que mercado compradora, ele não sobe em linha reta. Ele faz topo... Só que sobe em linha reta, Magazine Luiza envia varejo, né? Ele faz topos e fundos ascendentes, ok? Então, vamos falar de pedidos do YouTube. Deixa eu ver aqui dos pedidos. Primeira ação é a Cor 3. Aqui na tela. É com rodovias. Barulhinho. Alguns alunos ainda comprando passaporte. Se encerra hoje. Pessoal, passaporte, nem adianta escrever pra você não ficar chateado comigo e com o meu suporte. Só entra no grupo, só compra o passaporte quem é aluno da imersão. Aí, outro dia, dois alunos escreveram. Na semana passada, ah, mas se eu quiser comprar o passaporte, eu compro. Porque o meu amiguinho fez a imersão, ele comprou o passaporte, ele passa o link pra mim. Se você comprar o passaporte sem ser aluno, na hora da gente validar e te colocar na base, a gente sabe que você é não aluno. Aí a gente tira você. Aí você entra na lista negra e nunca mais participa de nada. Não sei se... Algumas pessoas esquecem que aqui tem comando. E que aqui quem dita as regras sou eu e a minha equipe. Então, tem sempre os espertinhos. Ah, ele fala que é só quem faz a imersão, mas eu posso pegar o link do meu amiguinho e comprar. Não. Você vai comprar e a gente vai te tirar se você fizer isso. Ok? Então, é isso. Então, é somente pra quem faz a imersão. Por que eu faço isso, pessoal? A gente poderia vender 100 vezes mais passaportes. Só que não adianta você entrar no grupo sem conhecer a minha metodologia, a minha forma de pensar. Você tem que se identificar com o que a gente pensa sobre a bolsa, sobre a renda variável. Só assim a gente acredita que você vai ter uma assimilinação plena. E aquela história, as operações são maravilhosas? Por exemplo, hoje foi de fato o último dia do pessoal da imersão de junho no meu grupo. De ações encerrou no final de semana. Hoje, de fato, foi o último dia. Nós encerramos uma operação que eu vou mostrar. Pra vocês terem uma ideia, o pessoal que ficou um mês comigo, hoje nós encerramos a assessoria em definitivo. Não foi o recorde em pontuação. O recorde que eu entreguei em pontuação, eu entreguei cerca de 9 mil para a imersão de setembro e cerca de 9 mil para a imersão de dezembro. O nosso recorde... Deixa eu ver aqui. O nosso recorde foi para a imersão de março. Foram 11 mil e poucos pontos. Deixa eu ver aqui. Ah, depois eu vejo. Eu vou pedir para o pessoal me mandar aqui. É muita informação. Depois eu vejo. Mas foi quase 12 mil pontos. E para o pessoal da imersão de... Putz, é muita coisa que eu tenho que coordenar aqui. Então, eu vou achar os dados. Mas eu vou... Mas foram quase 12 mil para a imersão de março, que é o nosso recorde. E quase 9 mil para a imersão de... Agora de junho. Cara, mas cadê? Eu tinha separado aqui. Putz, foram quase... Deixa eu ver. Legal. Bom, eu vou achar. Eu vou achar e daqui a pouco eu passo para vocês. Então, no caso da Eco Rodovias, que é uma ação que até estava no nosso grupo. Nós realizamos lucro há algum tempo atrás. Recentemente, o que ela faz aqui? Ela está perto de um alvo ótimo. Então, o alvo ótimo é 12,19. Ela rompeu um pivô. A 11,14. E o que eu faria? Eu marcaria essa região aqui em torno de 11,50. Para mim, trabalhou no Entradeia abaixo, a partir de amanhã, eu estou fora. Colocaria o lucro no bolso. Minha opinião. Ok? Aí tem JPSA3. JPSA3. Eu nem sabia que essa empresa existia. Em mercados autistas, pessoal, vocês vão ver muito disso. Teve em várias ações a semana passada. Eu estava conversando com uma pessoa do meu grupo esses dias. Então, teve muitos casos. Ele tinha me passado, acho que teve em... Algo parecido, acho que em Trisul, Tepis, não foi? Olha, teve em Trisul, um movimento parecido. Decolou, teve em Tepis, eu acho. Não, Tepis, não. Foi em Trisul mesmo. Teve em WEG. Esses movimentos frenéticos. Muitas vezes, parte desse movimento é vendido zerando. Está vendo em WEG? A WEG saiu aqui de R$19, R$18. Foi a R$24. Então, teve muito disso. Acho que teve em SB... Acho que nesse ativo também. Eu estava até comentando, vendo algumas situações. A Santos Brasil, que era uma ação que estava no meu radar, disparou. Então, esses movimentos, eles vão ocorrer. Então, essa daqui é a Gereissat. Você viu que a ação não tinha liquidez. O mercado sai comprando. Agora é momento de entrar. A ação ficou de R$26. Está aqui R$32. Eu acho que é momento de vender. Fora de banda, com esses gaps. Enfim, na minha opinião, eu realizaria lucro. Aí temos Carrefour. CRFB3. É um ativo em tendência primária, secundária e terciária de alta. Fazendo topos de fundos ascendentes. Não é uma ação que tem sinal para sair. Mesmo porque ela está fazendo um mastro-bandeira. E acima do R$23.10, esse mastro-bandeira também é um pivô. Só que ela veio em um alvo. Então, é um marobuzu com volume. Mas é bacana acompanhar no intraday para não devolver lucro. É uma simetria em V também. Ou um W com rompimento falso aqui do R$21.20. É aceitável essa leitura. É um ativo que tem que acompanhar para preservar lucros. Aí temos Elete 6. Eletrobras é uma ação de fluxo. O que é papel de fluxo, pessoal? É papel que tem aquele beta diretamente relacionado com o Ibovespa. Não é uma ação, sei lá, como a gereiçá. Ou como a WEG, que tem um movimento muitas vezes. Ou como a tranqueira, que às vezes está tudo subindo e ela caindo. Então, o que eu vejo aqui no ativo? Eu acho que é possível traçar uma reta mais longa. Olha que interessante. Por exemplo, a compra ótima é aqui. Por quê? Você teve um fundo que gerou uma forte alta de dezembro até o fim de janeiro. Aí esse fundo é respeitado de novo aqui em maio. Bom, se o meu celular não... Eu deveria trechar no silencioso. Mas se o meu celular não tocar ou não me mandarem 200 mensagens no WhatsApp durante a gravação... É porque tem alguma coisa errada, né? Então é impressionante. Não, pior que me ligaram da tal da Unique hoje. Nossa, a gente tem uma opção bacana de investimento. Que nem a gerente do banco. Não, pega o teu capital de giro da empresa. Aí você faz um investimento que bate o CDI. E aí eu te faço um empréstimo. É normal ter vontade de bater na pessoa quando a pessoa te propõe esse tipo de coisa? Pessoal, é totalmente normal. Você ter vontade de pegar a gerente e bater nela nesses casos? É normal. Não significa que você vá fazer. É normal ter vontade de xingar a gerente nesse tipo de caso? É também. Eu não faço. Eu não xingo nem bato. Porque eu sou um homem educado. Que tenho postura. Boa educação. Então eu não faço. Só que quebra a confiança que eu tenho naquela pessoa. Porque ela quer ganhar no empréstimo. E ela quer ganhar no investimento. E me prejudicar financeiramente. Então aí eu perco a confiança na pessoa. Agora é normal ter vontade de bater? É normal ter vontade de xingar? Totalmente normal. Se liberte. Tem nada de errado com você se você tem esse desejo. Agora você não pode fazer porque você é uma pessoa de bem. E está intelectualmente, moralmente acima desse tipo de postura. Então é isso que eu penso. É a minha verdade essa. Eletrobras. A compra ótima foi aqui. Para um trader de guerrilha. O objetivo estava no 37,80. Então ele realizou lucro. Simples assim. Uma chute estar fora da banda. Fecha dentro. Eu colocaria o meu lucro no bolso. Aí nesse caso. Ok? Então as pessoas têm que parar de quererem ser politicamente corretas. O bonzinho. Que bonzinho? Eu sou trabalhador. Sou verdadeiro. Sou estudioso. Mas eu sou bonzinho. Sou bobo. Eu gosto de ficar querendo agradar todo mundo. Ser bonzinho. Você tem que ser trabalhador, pessoal. E a luta. Estudioso. Leal. Prometer só aquilo que você pode cumprir. Ser parceiro. Companheiro. Ser um guerreiro do dia a dia. Parar de reclamar e agir. Mas tem história de ser bonzinho. Todo mundo que é muito bonzinho. Eu alugava carro quando eu viajava e tinha atendente. Era toda boazinha. Até que teve um probleminha. Aí ela não era boazinha, mas que era uma máscara. Então a gente precisa de pessoas mais verdadeiras que tirem as máscaras. Para que você possa saber com aquilo que você está lidando. Assim penso eu. E aí temos a Neve 3. Não. Ativo em tendência primária, secundária e terciária de alta. É uma ação ótima para quem segue tendência. Só que ela tem sinal ontem e hoje de topo. Então eu marcaria a mínima de hoje. E amanhã se perder essa mínima eu estoparia. Seria a minha estratégia. Ok. O que que faltou? Então destaques do dia. Um dos meus destaques é a Cielo. Cielo 3. A Cielo, ela tem uma tendência de baixa que já é impressa ao ativo. Durante muito tempo. Tem muitas teorias sobre ela. Só que se você comparar com o preço dela nos Estados Unidos. Ela, no caso, negocina nos Estados Unidos estones e paga seguro. Ela é descontada apesar de eu ter ciência dos problemas do setor. E ela tem o ombro cabeça a ombro invertido. Só que o que chama a atenção de fato hoje. É o volume. É muito acima da média. E ela está sim confirmando o Mastro Bandeira. Está rompendo 7,06 um pivô também. A máxima de segunda 7,05. A mínima de hoje 7,06. Querendo ou não é um gap. Isso daqui é um gap. Será que ele é de fuga? Eu já não sei. Então tem um gap por um centavo, mas é um gap. Então chama a atenção. Muito volume. Muito volume. Ok? E eu confesso que o outro destaque eu não vi. Eu vou ter que dar uma olhada agora. Ah, eu vou falar de RBR3, né? Que é um ativo, um dos mais comentários, os mais pedidos aí. Pelo que os meus alunos me contam. Então, e RBR3? É uma ação que eu tinha comentado com vocês, né? Que o ponto-chave aqui era 93. Abaixo de 93 ela poderia mergulhar. Só que não, né? O ativo já rasgou. Mostrou quem manda aqui são os touros. Tendência, né? Então, a saída técnica seria abaixo de 93. Essa alta de hoje parece uma barra de ignição. Ok? Então, falemos do dólar. O dólar fez o que ele tinha que fazer. Ele já tinha ido na média de 21, no dia 17, cedeu. Aí depois ele tentou duas vezes, né? Dia 2 e dia 3 de julho, cedeu. Então, ele tinha um alvo meio óbvio aqui em 3792 e 500 e 3777. Só que ele perdeu essa linha de retorno com volume. Então, tem venda aí no dólar, né? Mas, assim, eu não sei se ele vai tão longe nesse movimento. Esse movimento até o 3777 era fácil. Porque ele tem, ó, 3760. Ele tem 3736. Então, ó, no 3760 ele já veio. Tem o 3736. Seria um gap de fuga isso aqui? Talvez. Mas pode ter algum repique, né? Legal. Sobre a via varejo. Vou falar do BOVA11. Então, o BOVA11, hoje ele fechou em alta de 1,39. Nós temos um outro gap aqui. Diferentemente da segunda-feira, como diria o poeta. Eu só quero te copiar a elipse. Só que tá difícil, né? Então, eu vou desenhar a outra. Diferente da segunda, pessoal. Hoje nós tivemos volume. Né? E nós temos um candle fora da banda de Borg. Então, no mínimo, é atenção, né? A mínima de hoje, né? 101,56 é um ponto interessante pra quem tá comprado aqui. Ou, de repente, pra quem já realizou lucro. E aí nós temos o... O IBOV, na verdade, pra quem deseja realizar lucro. Aliás, o IBOV, aqui no cartezinha, simplesmente... Uau! Sumiu aqui segunda-feira. Depois eles corrigem. Então, nós temos hoje aqui... Tem uma sombra superior. O mercado fechou fora da banda. Mas tem sombra superior, né? Então, se eu trago aqui um volume muito grande também. Agora, se eu trago pro mercado futuro, eu já tenho uma sombra maior. Mas eu tenho um candle ainda fora da banda de Borg. Ele não foi fora e fechou dentro. E muito volume. Aí eu vou dizer pra você o que eu fiz. E nós temos aqui... Só pra... A minha equipe me mandou aqui... O nosso recorde, nós entregamos pra galera da imersão técnica de março desse ano, 11.170 pontos de lucro no índice. Ok? E pra imersão de junho, pessoal que ficou comigo aí um mês, 8.750 pontos de lucro no índice. Fora a carteira de ações. Pra vocês terem uma ideia, operações que a gente já realizou lucro pra imersão de... A imersão de junho a gente não realizou lucro em nada ainda. Só que a carteira tá montada. Pra vocês terem uma ideia, pra galera da imersão técnica de março desse ano de 2019, Operações já realizadas. A gente ganhou 11.68 em Tupi 3. 18.71 em hipermarcas. 34.35 em UIS, que era um ativo polêmico. 6.93 em BR Malls. 6.51 em Itaúsa. Só que aí a carteira foi recomposta na correção. E os ativos tão voando de novo. E o Cartesian... Sabe quando você leva alguém pra passear na sua casa, aí o cachorro vai e tenta morder a pessoa? O cachorro não morde ninguém, mas no momento que você leva ele quer morder. É tipo o Cartesian. Eu tô falando aqui, ele fechou. Fechou, simplesmente. Ele fechou. Mas a gente abre ele de novo, não tem problema. Sem dramas. Mas ele fechou. Então é isso que nós entregamos. No caso do mini índice, né? Nós temos aqui um gap. E aí, nós tínhamos uma LTA, foi guiando os preços. E hoje, eu falei pro pessoal do meu grupo o seguinte. Nós távamos comprados, tá pessoal? Eu falei, olha... No mundo de Alice, dos duendes e das fadas, ou do coelhinho da Páscoa do Papai Noel, o alvo da nossa operação é 107,615. Por quê? Porque eu peguei esse fundo. Eu peguei esse topo. Esse tipo de projeção de Fibonacci é projeção de Fibonacci de Nutella. Mas às vezes eu uso. Você pega aqui, eu gosto de soltar a partir do topo. Só que esse movimento, ele foi maroto. Então eu soltei a partir daqui. E esse era o alvo. Só que eu não acreditava que o alvo seria atingido. Foi, bateu em 107,295. O que eu falei pra galera? Tudo que é muito óbvio, assim, não vai no alvo. Então a gente vai sair antes. Então nós vendemos a 107 mil pontos. Então meu grupo realizou lucro a 107 mil pontos. Então aqui eu vou mostrar duas coisas pra vocês. A minha venda ocorreu meio dia e 22 minutos e 28 segundos. No INQ19, quantidade executada 300 mini contratos. E esse é o meu lucro. 117.780 em relação ao pregão passado. Então ele faz esse cálculo. Então nós estamos líquidos nesse momento. E amanhã a gente pode trabalhar na compra de novo. A gente pode entrar na venda. A gente pode ficar dias líquidos, não sei. Então nós realizamos lucro. O grupo tá líquido. E vamos cuidar da carteira de ações. Fazer troca, giro. Ver o que dá pra fazer. Então nós... Acho que nós saímos perto do topo. Nós saímos 107. Foi a 107,295. Mas o mais importante é o aprendizado. Se nós fôssemos ingênuos, nós estaríamos presos na posição. Então pessoal, sempre tem que ter um pouco de malícia. Pra que você não tenha o comportamento de um bobalhão. Ah, eu quero que bata aqui. Quem determina é o mercado. Então o mercado veio. Pô, 107 é um ponto intermediário. Tem liquidez pra todo mundo. Então essa aqui é a ideia. Essa plataforma aqui é o Bull Finance. Que tá substituindo o XP Pro. Que foi desativado. E aí, como eu fiquei de fazer a vocês. Aqui a minha posição envia varejo. Eu continuo com 110 mil ações. Hoje ela subiu forte. Mas aí devolveu no final. Eu continuo com 110 mil ações. Eu só me arrependo de uma coisa em envia varejo. Lembrando que o meu preço médio é 4,15. E eu tornei público a operação a 3,93. Esse negócio de tornar a operação pública, pessoal. Desafio dos 97 mil pontos. É uma vez por ano. Ano passado eu fiz o desafio no Te Vejo nos 80 mil pontos. Um nós acertamos a data que bateu. Depois eu fiz o Te Vejo nos 80 mil pontos. Estava em 69 mil pontos. Quando eu fiz o primeiro, bateu 80. E depois fizemos o segundo. E ano passado teve a operação pública com o JHSF. Esse ano eu fiz o Te Vejo nos 97 mil pontos. Quando eu estava 89, bateu. Eu errei a data por um dia. Mas o Johnny, que é meu sócio, acertou. Só que isso é uma vez por ano. Por quê? Porque eu tenho um grupo que paga para estar no grupo. Então, eu tenho 15 ativos. Uma vez por ano eu falo de um ativo para mostrar o poder, a eficácia da nossa metodologia. Mas isso não é comum. Então, eu não posso ficar falando da minha carteira do que nós estamos fazendo. Então, nós estávamos comprados. Realizamos hoje. Então, eu venho aqui e mostro. E aí, o que nós vamos fazer depois é restrito ao grupo. Correto? Então, é isso aí. Mostrando aqui, de forma transparente, as posições. O índice é isso. O Ibov é isso. O Ibov 11 é isso. E para finalizar, falando de Vivarina, que é a minha esposa. Que foi achada na lama, na sarjeta, jogada às traças. Tipo aquela louca do final de balada que ninguém quer. Toda descabelada. Aí começa a soltar o aplique. Alongamento de unha solta. O vestido que ela pegou da amiga está apertado para ela. Essa era a Via Varejo quando eu me casei com ela. Agora, todo mundo quer, né? Agora, está bonita. Está formosa. Todo mundo quer. Então, o lucro que a Via Varejo está me dando. 110 mil ações compradas com 4,15 de médio. Eu fui comprando, está chegando a esse médio. Operação Pública 3,93. O lucro, se eu vendesse hoje, já daria para comprar uma dúzia de galinhas. E um terno novo. Então, eu vou comprar uma dúzia de galinhas e eu vou colocar nome em todas. 4 já tem nome. Uma é a Janete. A outra é a Eliude. A outra é a Cleide com K. E a outra é a Geise com Y. Então, eu vou comprar uma dúzia de galinhas para criar no terreno que era do meu saudoso pai. Que hoje faz parte de minha empresa, que eu agreguei dois sócios. Então, eu terei uma dúzia de galinhas. 4 já tem nome. Se o nome das minhas galinhas é o nome de alguém que assiste o programa. Eu poderia vir aqui e pedir desculpas. Mas eu não vou pedir desculpas não, que eu não estou nem aí. Nome das minhas galinhas, quem dá, sou eu. E se você tem o nome de uma das minhas galinhas ou alguém da sua família, sinta-se honrado. Porque elas vão ser muito bem tratadas. Inclusive, se eu treinar as minhas galinhas para montar uma carteira de ações ou operar no índice. É provável que bicando, por exemplo, eu pego o índice compra ou venda. Se eu fizer uma média do que as galinhas apontarem e elas bicarem, compra ou venda, a chance de eu superar os 3 patetas com as escolhas das galinhas é grande. Ok? Então, elas vão ser muito bem tratadas. Eu vou ensinar elas a operarem na renda variável. Eu vou ensinar a operar mini índice, mini dólar. E a montar carteira de ações. Então, já temos o nome de 4. Aceito sugestões para as outras 8. Então, em nome do Johnny, que é meu sócio e não está mais no Canadá, e das minhas galinhas. Geise, Elilde, Janete e qual que é a outra? É a Geise, a Elilde, a Janete e a Cleide com K. Eu me despeço. Pessoal, que Deus abençoe sempre o nosso trabalho, as nossas famílias. É Deus acima de tudo. E agradeço aqui publicamente a minha equipe, que me dá todas as condições de desenvolver esse trabalho e tê-los comigo. Saúde e paz a todos. É uma honra ter a confiança e a audiência de vocês. Que nós tenhamos sabedoria para seguir em frente. E falando da minha esposa, hoje ela passou por um momento de estresse. Tem um candle vermelho e está fechando de lado aqui. Longe de média. É isso aí. Saúde e paz a todos. Nos vemos amanhã no radar, se Deus quiser. Valeu!